Estou querendo fazer a maletinha da Milmara Quintela e está tendo dificuldade. Bem, aqui está o arquivo. Desculpa esse barulhinho no fundo que a minha impressora está imprimindo umas coisas que eu vou ter que cortar daqui a pouco no acil. Então é assim, a primeira coisa que eu fiz é montar ela numa folha A4. Então eu fui e deu uma diminuída, quer dizer, eu diminuí o arquivo. Eu coloquei primeiro aqui a folha A4. Como a minha não vai ter marca de registro, eu vou deixar também na paisagem. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou virar esse arquivo, seleciona tudo. Vou virar. Vou deixar essa parte aqui. Essa aqui vai ser que eu vou querer cortar. Essa aqui eu vou deixar aqui embaixo, porque daqui a pouco eu vou ter que diminuir tudo, então ela vai ter que diminuir também. Vou só ajustar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Minha impressora, gente, falando que você vai continuar imprimindo ou não? Espera aí um pouquinho. Um monte de folha A4. Imprimir. Aí. Então tá. Voltando, menina. Eu vou querer que essa parte do corte aqui fique na mesma folha A4. Então o que eu vou fazer? Não adianta eu diminuir só esse daqui, ó. Para caber que vai dar erro. Entendeu? Então você tem que diminuir todo o arquivo quando você for fazer isso. Então eu vou novamente dar uma diminuída aqui. Selecionar tudo. E diminuir até ele couber ali, ó. Do corte. Tá vendo? Ainda tá faltando. Tem que arrumar mais um pouquinho. Pera aí. Ó. Vai ficar um pedacinho para fora. Então seleciona tudo de novo. Deixa eu mostrar mais para vocês. Ó. Isso aqui vai ficar fora do corte. Tá vendo? Então, vamos lá. Vamos... Deixa eu só ver um pouquinho aqui se dá para... Não vai aumentar menos. Diminui. Seleciona tudo. Porque você vai ter que diminuir tudo. De novo. E vai arrumando. Baixar. Pouquinha coisa agora. Ó. Ele já ficou dentro do... Do corte certinho. Ó. Aqui, tá vendo? Tudo vai ser cortado bonitinho. No meu caso, como eu vou usar um papel meu. Que daqui a pouco eu mostro para vocês. Eu tenho que dar mais uma diminuidinha. Porque senão vai ficar para fora. Tá vendo? Pronto. Ó. Então eu vou debaixar esse aqui um pouquinho. E esse daqui mais um pouquinho. Pode ver que esse daqui também, quando eu for fazer, ó. Ele vai ficar dentro da margem certinho. Entendeu? Aí, agora, na hora de cortar, eu vou mandar cortar esse daqui. Deixa eu pôr esse aqui um pouquinho para baixo. Porque, para ele ficar separado aqui, ó. Tá vendo, né? Tá. Eu vou mandar cortar esse daqui. E depois, numa outra folha. Deixa eu colocar os dois aqui. Que vai ser da mesma cor. Eu vou cortar esse daqui. E depois, numa outra folha, que é outra cor, eu vou cortar esses daqui, ó. Entendeu? Essas rebarbinhas, esses pedacinhos que geralmente estão ficando nesses cantinhos aqui. Se eu tiver alguma outra coisa para fazer, para cortar da mesma cor, eu já mando cortar aqui junto. Se não, eu deixo esse pedacinho de papel e uso depois. Tá bom? Essa é a primeira parte, meninos, do corte. Daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês como é que monta.